Chega junto aí Você é da Bahia, né? Toca Raul, toca Raul, toca Raul Eu prefiro ser Essa metáloga fozinha no monte Eu prefiro ser Essa metáloga fozinha no monte Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Tão fácil chegar A uma objetiva num instante Eu prefiro ser Essa metáloga fozinha no monte Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo O quê? O que ter aquela velha opinião Sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã te tenho amor Te tenho amor Te tenho horror Te faço amor Eu sou a dor Pois é Pois é Eu vou desdizer Agora tudo o que eu disse antes Porque eu prefiro ser Porque eu prefiro ser O quê? Amanhã já se apagou Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo